R.M. R.M. Boa. Tomou, D. Nossa, dá pra ir aí? Vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Ih, a fumaça acabou. Vamos atacar o Objetivo Bravo 1. Aliados, entrando. Vamos do outro lado aqui. Não, tô avistado. Tomou, D. Subiu, subiu. Tomou, D. Tem mais gente aí? Não fala isso, por favor. Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. Tomade. Controla ele. Dispositivos em espera. Nossa, que o jato passou aqui a milhão. Tomou, D. O Lade. Tomou, D. Delta One. Bora, vou lá também. Fui. Ah, sai. Ih, tá chegando o pombão agora. Vai tá carregado de cara, quer ver, ó. Ah, morri por helicóptero, mano. Ele tá aí ainda? Eles vão tomar todos os setores. Não, só o sniper. Meu Deus, ó ele, ó ele voltando aí. Ó, só o pombão agora. Tem um pombão. Tomei pro pombão, mano. Tomei pro pombão, mano. Agora que que é nóis, time. Não, só o tanque parado lá na montanha, mano, ó. Tem um cara aqui, ó. Nossa, gente. Nossa, gente. Não deixe isso, foi dar o soco. Sei lá o que foi fazer. Finalização, toma! Mano, tem mais alguém pra cá, mano. Toma! Toma! Vai lá o amigo aí. Ah, aí embaixo, né? Tem uns caras por aqui, rapaziada Olha só Nossa, time AB2 Nossa, quanta gente Aqui tem gente, ó Meu Deus Nossa, tem muita gente Ó a espetada O bombão foi Gente que tem muita gente na escada Tem muita gente Nossa senhora Pode que você pega todo mundo aí Nossa, a derrota aqui é inevitável Mas a gente supera a perda Ah, 28 E aí E aí E aí E aí E aí